Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina em meu canal, porque você já sabe que o programa Lições da Bíblia, às sextas da noite, sábado, sexta de manhã, sexta à noite, sábado pela manhã, ele traz ali o assunto de maneira mais estendida. Eu convidei aqui para estar comigo nessa série de estudos, três estudos da lição sobre as três mensagens angélicas, o apresentador do Lições da Bíblia, que honra, tem aqui o pastor Vinícius Mendes comigo aqui nesses programas aqui, é um resumão apontando para o resumo mais completo lá, e tenho também aqui o pastor Adenilton Aguiar, que participou, juntamente conosco, mais o pastor Vandaridornelis, dos programas Lições da Bíblia. Amigos, a começar pelo apresentador, pastor Vinícius Mendes, tudo bem com vocês? Tudo bem, pastor Michelson, para mim é uma grande honra estar com você, que é um grande amigo, também nesse canal, que é tão relevante, presta um serviço tão útil para a igreja, hoje, para mim é uma grande honra, e também estar com o nosso amigo Adenilton, lembrando que o Adenilton, ele defendeu a tese dele na Andrews, em Apocalipse, né? Escreveu um trabalho muito pesquisado aí, né, Adenilton? Acho que cerca de 500 páginas, e nesse fim de semana, nessa semana, Adenilton está aí para receber o seu diploma, não é isso, Adenilton? Louvamos a Deus por isso, porque é mais um teólogo adventista no Brasil, para contribuir, especialmente nessa área tão importante do Novo Testamento e no livro do Apocalipse. Para mim é uma grande honra estar com vocês dois aqui. Amém, para mim também é uma grande honra estar aí com vocês dois, né? Duas pessoas que têm dedicado a vida para estudar a Palavra de Deus, para estudar o livro de Apocalipse, para mim é uma alegria muito grande, de fato, estou muito feliz esse final de semana, estou aqui na Andrews para a formatura, né, como o Vinícius mencionou, fiz um trabalho em Apocalipse. Na verdade, o meu tema foi sobre missão no livro do Apocalipse, trabalhando ali os capítulos 10 a 14 de Apocalipse, né, enfocando ali o que esses capítulos têm a dizer sobre a missão do povo de Deus, do remanescente, né, do povo de Deus no tempo do fim. Então, para mim, é uma alegria, né, falar de Apocalipse nunca é trabalho, na verdade, é diversão, né, porque a gente gosta muito, a gente tem dedicado tempo para isso. Então, é uma alegria estar aqui com os amigos que estão acompanhando aqui no canal, e estar aqui com esses dois amigos, pastores, né, é muito bom estar aqui com vocês. Que bom, amigos. Danilto, vou marcar um momento aí, quando você voltar aí, quando passar o período de formatura, né, é uma live aí, quem sabe, para conversar sobre esse tema, a missão do remanescente no Apocalipse. Excelente, excelente. Inclusive, você teve como orientador, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio doutor Hank Stefanovic, né, acabamos de lançar o livro dele, pena que o meu ficou em casa, estou lendo em casa, mas é o livro Revelação de Jesus Cristo, né, não sei se posso ver a gente estar com ele ali na sala. O meu também está em casa. Também, né, mas a publicadora acabou de lançar esse material fantástico, né, e o pastor Danilto teve aí o doutor Hank como orientador. Que privilégio, hein? Amém. Mas vamos lá, então. A lição seis dessa semana, a hora do seu juízo. Nós já estudamos aqui sobre o juízo, já estudamos sobre o Evangelho Eterno e outras coisas mais. E na semana passada o tema foi o juízo, né, a esperança no juízo. Nós vimos que não precisamos temer o juízo se andamos com o Deus que está realizando o juízo. Nós entendemos que seremos vindicados se aceitamos Jesus como salvador e seus méritos em lugar de nossa indignidade. E nesta semana, estamos vendo, então, chegou a hora do seu juízo. Quer dizer que tem um tempo marcado, um momento específico? Pois é. O verso principal, Romanos 13, 11 e 12, diz assim. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. A lição de domingo tem como título a purificação do santuário. Eu gostaria que o pastor Vinícius, então, fizesse um resumo desse tema aí. A purificação do santuário. Pastor Michel, eu acho que seria importante, ainda em termos introdutórios, mencionar que nós estamos estudando, conforme sabemos, as três mensagens angélicas do Apocalipse. E essas três mensagens resumem o conceito do evangelho eterno, que é a pregação que Deus tem proferido à humanidade desde o Gênesis e vai fazer até o fim. E isso vai se estender, essa mensagem, por toda a eternidade, porque ela é eterna, conforme mesmo a Bíblia diz. E nas três mensagens angélicas, nós encontramos, eu gosto de pensar assim, um esboço do evangelho eterno. E um dos tópicos do evangelho eterno, conforme nós vimos na semana passada, é o juízo de Deus, que é gracioso, que é feito para salvar, que é feito para dar oportunidade de salvação para a humanidade. Mas, associado ao conceito do juízo, é indicado aqui na mensagem angélica, na primeira mensagem, a hora do juízo. A expressão é chegada a hora do seu juízo. Observe que aqui há uma referência a uma questão temporal a respeito do juízo. Então, além de dizer que existe um juízo, menciona-se que há um tempo para o início desse juízo. Bom, conforme nós vimos, as três mensagens angélicas são apenas um esboço. E esse esboço, ele está entrelaçado em toda a Bíblia. E daqui, nós podemos partir para uma outra passagem bíblica que claramente apresenta, portanto, a chegada do juízo. Que anuncia o tempo em que esse juízo, que está sendo mencionado aqui em Apocalipse 14, quando esse juízo, de fato, vai começar. Bom, e a passagem do Antigo Testamento específica sobre isso é exatamente Daniel, no capítulo 8. Eu convido você que está acompanhando esse estudo, se puder, a abrir sua Bíblia em Daniel 8, porque a gente vai entender essa chegada do juízo. Bom, o capítulo 8 de Daniel, um rápido panorama aqui, ele é um capítulo que apresenta a sequência, mas também uma sequência de impérios, como ocorre no capítulo 7 e também no capítulo 2. Nós sabemos que, no capítulo 2, nós encontramos a estátua de Nabucodonosor, representando ali cada parte da estátua, reinos imperialistas que oprimiram o povo de Deus ao longo da história, e até que a pedra lançada sem auxílio de mãos humanas desse fim à história de opressão humana e inaugurasse o domínio ou o reino de Deus. Bom, essa mesma sequência, ela é encontrada em paralelo no capítulo 7, mas com símbolos diferentes. Ao invés de uma estátua, aparecem animais, cada um desses animais representando esses poderes imperialistas que oprimiram o povo de Deus, até que o juízo de Deus se estabelecesse e tirasse o domínio desses animais. O último desses poderes que confronta Deus e seu povo, em Daniel 7, é a figura de um chifre pequeno, que falava palavras insolentes, blasfêmias contra Deus, oprimiu os santos do Altíssimo, perseguiu o povo de Deus durante 1260 anos, conforme diz a profecia de Daniel 7, após esse período de domínio desse chifre pequeno, que surge na cabeça do quarto animal terrível e espantoso de Daniel 7, então, após o domínio desse chifre pequeno, é estabelecido o juízo de Deus, em Daniel 7, que julga os atos perversos desses inimigos do povo de Deus, vindica Deus e seu povo e devolve para os santos do Altíssimo o reino. Isso é Daniel 7. Daniel 8 também fala dessa sequência de impérios, agora aqui já não mencionando mais o império da Babilônia, porque quando essa visão foi dada, Daniel, a visão do capítulo 8, já estava no final do período de Babilônia, então, Deus canaliza a atenção do profeta para os impérios da frente, e aí nós vemos o império Medo-Persa, representado por um carneiro, e o império grego, representado por um bode, que tem um chifre notável entre os olhos, este bode, ele vence o carneiro, estabelece o seu poderio, o seu império, e depois surgem quatro chifres na cabeça desse bode, o primeiro chifre se quebra, então surgem quatro, e no texto de um dos ventos, ou dos lados da terra, em que cada um desses quatro chifres, que representam quatro imperadores gregos que dividiram o império de Alexandre o Grande, entre um desses lados da terra, surge um chifre pequeno, e aqui, de novo, a gente vai ver uma referência ao poder que antagonizou com Deus e com seu povo no capítulo 7, ele aparece de novo aqui no capítulo 8, mostrando a importância profética desse poder. Esse poder, na verdade, ele tem o seu auge de perseguição durante a Idade Média, é um poder religioso, é um poder estatal, é uma união entre o poder político e religioso, e ele faz coisas terríveis contra Deus, que estão resumidas aqui, por exemplo, no capítulo 8, no verso 10 em diante, diz que ele cresceu até atingir o exército dos céus, alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisoteou, veja que é uma agressão muito grande contra as estrelas de Deus, que são o seu povo, o verso 11 diz que ele se engrandeceu até o príncipe do exército, que é Cristo, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, aqui uma referência ao que esse chifre pequeno, representante de um poder político e religioso durante a Idade Média, fez com o povo de Deus. Além de oprimir e perseguir o povo de Deus, ele também desviou a atenção do povo de Deus do santuário celestial para, vamos chamar assim, um santuário fake aqui na Terra, para onde as orações e as confissões eram levadas, tirando do povo de Deus a oportunidade de realmente se converter, de realmente se arrepender, de realmente buscar a presença de Deus em seu santuário no céu. Por isso a referência de deitou o santuário de Deus por terra. O verso 12 diz que o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. Ou seja, ele mudou a verdade, a verdade foi pisoteada e ele prosperou nisso. Toda essa sequência de opressão e de perseguição e de violência e de coisas terríveis contra Deus e seu povo, aqui no capítulo 8, são paralelas, por exemplo, a Daniel 7, 25, falando também desse chifre pequeno, quando diz que esse chifre, esse poder, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos no Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo, isso vai ser explicado um pouquinho mais na frente, ao se falar dos 2.300 anos, se refere a 1.260 anos, quando se aplica o princípio dia-ano. Então, veja que o que esse poder fez é algo maligno, é o apogeu, é o ponto ápice dessa sequência de impérios que perseguiram o povo de Deus ao longo da história, o que causa um desejo ansioso para que Deus possa dar fim a isso. E Deus dá fim a isso como? Em Daniel 7, nós sabemos que ele dá fim a isso a partir de um juízo. Daniel 8 é um texto equivalente ou paralelo a Daniel 7. Então, se depois do chifre pequeno de Daniel 7 vem um juízo, espera-se que também depois do chifre pequeno de Daniel 8 venha um juízo. E como Daniel 8 retrata esse juízo? O verso 13 apresenta um diálogo de dois anjos que, aterrados ou abismados com essa coisa terrível que foi a perseguição do chifre pequeno, eles perguntam até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, a visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Observe que os anjos estão perguntando para o outro até quando? E é bom lembrar que essa pergunta até quando é a pergunta dos oprimidos na Bíblia, é a pergunta dos desesperançados. Até quando, senhor? Até quando, senhor? É legal também pensar que no mesmo contexto, mas lá no quinto selo de Apocalipse, também as almas debaixo do altar, representantes do povo de Deus perseguidos durante a Idade Média, esse período de 1260 anos, também perguntam, até quando, senhor? Não julgas. Então, há um clamor por justiça, há um clamor por juízo, e Daniel e Apocalipse, eles retratam esse clamor. E isto é respondido por Deus no verso 14 de Daniel 8. Quando alguém responde, ele me disse, o anjo responde, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, a gente entende que a purificação do santuário de Daniel 8, 14 equivale ao início do juízo de Deus após o período de perseguição do chifre pequeno, que durou toda a Idade Média, que se estendeu de 538 a.C. até 1798. Então, num período posterior a isso, nós entendemos que seja 22 de outubro de 1844, Deus instaura um tribunal no céu, um juízo, para quê? Para avaliar os atos perversos dos inimigos do seu povo, para vindicar o seu reino, para tomar o domínio do mundo e devolver o reino e o mundo para os santos do Altíssimo, como diz Daniel, capítulo 7. Então, o juízo chega para isso e chegou em 1844, no dia 22 de outubro, e vai terminar momentos antes da volta de Jesus, quando nós receberemos o galardão concedido a nós em seu juízo. Amém. Obrigado, pastor Vinícius. Um detalhezinho só que eu quero adicionar, antes de passar ao pastor Adenilton, é que entre Daniel 8 e 9, na Bíblia a gente lê assim, parece que é tudo muito linear, cronologicamente sequencial, mas se passam ali vários anos, se não me engano, mais de 10 anos, entre o 8 e o 9. E Daniel perseverou em buscar o conhecimento, tentar entender a visão que havia tido. a gente vê que ele estava lendo ali profetas anteriores a ele, Jeremias, no caso, e esse amor pela Bíblia, essa vontade de saber, de conhecer, de entender, deve caracterizar também a nossa vida como cristãos, de nunca desistir de conhecer e nos aprofundar na palavra de Deus. Não é porque ele era profeta que ele descuidava disso, né? Então, quanto mais nós possamos realmente aproveitar aí a lição da Escola Sabatina, os recursos que temos à disposição hoje em dia, como o Lições da Bíblia, daqui a pouco nós vamos repetir aqui os horários para que você possa acompanhar o programa. Pastor Adenilton. Pastor Michel, se me permite, então, só mais um ponto, já que você mencionou isso, é que o profeta Daniel não entendeu o que significava uma visão que se estenderia por 2.300 anos. Portanto, isso o deixou doente e enfraquecido. Isso logo nos ajuda a entender que não se trata de 2.300 dias ou a metade disso, porque seria pouco tempo demais para deixar o profeta tão triste assim. Ele não entendeu porque na mente dele havia apenas o santuário da terra. E o santuário da terra, naquele momento, estava destruído. Então, as assolações do santuário, segundo o profeta Jeremias, durariam apenas 70 anos. E ele não entendeu será que Deus estava mudando de ideia ou será que o povo realmente havia ido longe demais? É por isso que o capítulo 9 é inaugurado com uma oração para ele tentar, como você disse, entender aquilo que Deus havia revelado, para tentar harmonizar aquilo que Deus havia revelado, tanto a Jeremias quanto a ele. E aí Deus descortina para ele um plano muito maior, revelando para ele o santuário celestial e a purificação desse santuário. Muito bem observado. Obrigado, pastor. Pastor Anílton, os 2.300 dias e o tempo do fim. Vamos lá. Ok. O pastor Vinícius falou um pouquinho sobre o que leva até o início do juízo, a perseguição ao povo de Deus antes do juízo, e o clamor que existe, até quando, Senhor? Que é um clamor pedindo a Deus para iniciar o juízo. Eu gostaria agora de partir daí e falar um pouquinho sobre o que acontece depois, né? Um tempo que a Bíblia chama de o tempo do fim. Nós estamos vivendo no tempo do fim. E eu acho que uma pergunta importante que todos nós precisamos fazer é a seguinte. Como é que a gente vive sabendo que estamos vivendo no tempo do fim? Então tem três coisas que eu gostaria de falar a respeito do tempo do fim. Número um. A expressão tempo do fim e a ideia de que nós estamos vivendo no tempo do fim é uma ideia bíblica. Isso vem lá de Daniel, isso vem lá de Apocalipse também. Lá em Daniel, a expressão tempo do fim aparece cinco vezes. Embora a expressão tempo do fim não apareça no livro de Apocalipse, não significa que a ideia não esteja lá. Então, os amigos que estão em casa, se puderem nos acompanhar, eu gostaria de começar aqui falando sobre o tópico 1, lendo Apocalipse capítulo 10 e os versos 6 e 7. Enquanto você procura, o amigo em casa procura, vejam só, Apocalipse 10 tem uma conexão profunda com Daniel 12. Para a gente entender bem Apocalipse 10, a gente precisa fazer uma conexão entre Apocalipse 10 e Daniel 12. E aqui no verso 6, a gente lê assim. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Isso aqui é uma referência a Êxodo 20, verso 11. É uma referência ao quarto mandamento da lei de Deus. E aí ele termina a fala dizendo o seguinte, já não haverá demora. É importante que os amigos que estão nos acompanhando tenham em mente que lembrem que a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. O texto foi escrito em grego e a palavra que aparece aqui poderia também ser traduzida como tempo. A palavra que foi traduzida como demora poderia também ser traduzida como tempo. Então a ideia seria já não há mais tempo. Se a gente está pensando na relação entre Apocalipse 10 e Daniel 12, nós temos que ir lá para Daniel 12 para saber que tempo aparece ali. Se você pegar uma tabela Apocalipse 10, colocar lado a lado Apocalipse 10 e Daniel 12, você vai ver várias coisas em comum, vários paralelos. E uma coisa que aparece em Daniel 12 que não aparece aqui em Apocalipse 10 tem que ver com a frase tempo, tempos e metade de um tempo. Enquanto se faz uma pergunta lá, quando aconteceram aquelas coisas mencionadas e a resposta é até um tempo, tempos e metade de um tempo, aqui em Apocalipse 10 a resposta para aquela pergunta que é feita no contexto do quinto selo até quando o Senhor não julgas e não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. A resposta é dada aqui em Apocalipse 10 e já não há mais tempo. Na mentalidade de um judeu, que tempo é esse? A que tempo o texto deve estar se referindo aqui? Logicamente é tempo profético. Então, Apocalipse 10 aponta para um momento na história de cumprimento das profecias de tempo de Daniel. E quando nós vamos para o livro de Daniel e a gente observa o cumprimento das profecias de tempo, o livro de Daniel nos apresenta logo após isso o que nós chamamos de o tempo do fim. Então, por exemplo, se a gente vai aqui para Daniel capítulo 8 e o verso 17 é a primeira vez que a expressão tempo do fim aparece na Bíblia e essa expressão tempo do fim só aparece no livro de Daniel. Especificamente entre Daniel 8 e 12. No capítulo 8 17 a gente lê o seguinte veio pois para perto de onde eu estava ao chegar ele fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra mas ele me disse entende filho do homem pois esta visão se refere ao tempo do fim é a primeira vez que a expressão tempo do fim aparece você vai para o capítulo 11 capítulo 11 e o verso 35 e você vai ver a expressão aparecendo ali outra vez alguns dos sábios cairão para serem provados purificados e embranquecidos até ao tempo do fim porque se dará ainda no tempo determinado aí você avança alguns versos para o verso 40 e o verso 40 começa dizendo no tempo do fim você vai para o capítulo 12 e o verso 4 capítulo 12 verso 4 você vai encontrar a expressão tempo do fim novamente tu porém Daniel encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim e no verso 9 vai aparecer novamente a expressão tempo do fim então essa expressão tempo do fim aparece no livro de Daniel nos capítulos 8 a 12 e quando nós vamos para Apocalipse nós temos aquela aquela frase dizendo que não há mais tempo que tempo é esse? tempo profético e aí eu gostaria aqui compartilhar um pensamento com os amigos que estão nos acompanhando que é o seguinte possivelmente quando João estava tendo aquela visão que ele narra lá no capítulo 10 muito possivelmente João imaginou que o fim aconteceria quando terminasse a profecia de tempo de Daniel ou quando terminassem as profecias de tempo de Daniel e a razão para a gente ter essa compreensão é o que ele diz no verso 7 Apocalipse 10 verso 7 o verso 7 começa com a palavrinha mas e essa palavrinha aqui embora na língua portuguesa ela consiga dizer que o que vem depois se contrapõe ao que veio antes em grego na língua grega ela consegue ser um pouquinho mais intensa é como se o que vem depois estivesse de alguma forma corrigindo o pensamento realmente do que veio antes então imaginando que o fim ou seja que a segunda vinda de Cristo aconteceria logo após o cumprimento da profecia de tempo de Daniel especificamente aquela profecia que nós encontramos em Daniel capítulo 8 versos 13 e 14 então João passa por um desapontamento e como adventistas nós acreditamos e nós temos base bíblica para isso nós acreditamos que isso se cumpre na história em 1844 quando nós temos aquele grande desapontamento João também passa por um desapontamento ele também imagina que a segunda vinda se daria ao final das profecias de tempo de Daniel mas ali a visão e o pensamento dele é corrigido e ele menciona isso no verso 7 mas nos dias da voz do sétimo anjo quando ele estiver para tocar a trombeta cumprir-se-á então o mistério de Deus então isso acontece não ao fim das profecias de tempo de Daniel mas o fim realmente chega quando chegar a sétima quando chegar a sétima trombeta então o que acontece após o cumprimento das profecias de tempo de tempo de Daniel é o início do tempo do fim então quando se cumpre a profecia de tempo de Daniel então começa-se o tempo do fim isso significa que nós estamos vivendo no tempo do fim então o primeiro ponto que eu compartilhei com vocês é que a expressão tempo do fim é a ideia de tempo do fim seguindo o cumprimento das profecias de tempo de Daniel é algo bíblico a Bíblia aponta para isso o segundo pensamento sobre a questão do tempo do fim que eu gostaria de compartilhar é que o tempo do fim é um tempo para entender as profecias de Daniel e Apocalipse vejam o livro de Daniel enfatiza a questão do entendimento quero mostrar isso para você vamos lá para Daniel capítulo 8 e vamos ler alguns versos aqui começando no verso 15 o texto diz assim havendo eu Daniel tido a visão procurei entendê-la aí você vai para o verso 16 lá na metade Gabriel dá a entender a este a visão aí você vai para o verso 17 o finalzinho entende filho do homem pois esta visão se refere ao tempo do fim então nós temos aqui uma ênfase muito grande na ideia de entendimento você vai para o capítulo 9 capítulo 9 versos 22 e 23 e nós temos aqui novamente uma ênfase na ideia de entendimento versos 22 e 23 verso 22 diz assim do capítulo 9 ele queria instruir-me falou comigo e disse Daniel agora saí para fazer-te entender o sentido no verso 23 a gente lê o finalzinho pois a coisa perdão considera pois a coisa e entende a visão eu quero saltar para o capítulo 10 versos 1 e 14 porque continua a ideia a ênfase na ideia de entendimento e aqui nós vamos entender o que Daniel entendeu qual parte da profecia ele entendeu e o que ficou sem ser entendido veja no capítulo 10 verso 1 lá no capítulo 10 ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão vamos com o verso 14 o verso 14 diz assim agora agora vim para fazer te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias então veja só o que é que Daniel entende qual a parte da profecia que Daniel entende é a parte que tem que ver com os últimos dias na mentalidade do judeu isso está muito claro no novo testamento os últimos dias inauguram com a primeira vinda de Cristo por exemplo lá em hebreus capítulo 1 o texto abre dizendo que no passado Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas mas nestes últimos dias nos falou por meio do filho então os últimos dias se abrem com a primeira vinda de Cristo então Daniel consegue entender essa parte da visão ele consegue entender a parte das setenta semanas mas a última parte parece que não fica tão clara para ele quando a gente vai para o capítulo 12 para o capítulo 12 e o verso 8 nós lemos o seguinte eu ouvi porém não entendi então afinal de contas Daniel entendeu ou não entendeu se você se você ler o capítulo 10 então você chega à conclusão de que Daniel entendeu se você ler o capítulo 12 você chega à conclusão de que Daniel não entendeu na verdade Daniel entendeu uma parte e não outra qual é a parte que Daniel não entendeu é a parte que estava selada para o tempo do fim não era para os dias dele mas aí existe a promessa existe a promessa de que isso seria entendido o verso 4 por exemplo de Daniel 12 diz assim tu porém Daniel encerra as palavras e selo o livro até o tempo do fim muitos quadrinharão e o saber se multiplicará aí nós vamos para o verso 9 ou começando no verso 8 o texto diz assim eu ouvi porém não entendi então eu disse meu senhor qual será o fim dessas coisas verso 9 ele respondeu vai Daniel porque essas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim veja só o que diz o verso 10 muitos serão purificados embranquecidos provados mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá o livro de Daniel é um livro de sabedoria é um livro que foi escrito para nos ensinar o modo como nós devemos viver nós estamos vivendo no tempo do fim e como é que nós vivemos no tempo do fim nós vivemos no tempo do fim buscando entender as profecias de Daniel e Apocalipse é somente para gente entender logicamente não nós buscamos entender em primeiro lugar para vivermos altura desse conhecimento e em segundo lugar para ensinarmos outras pessoas terceiro ponto meu tempo está terminando para fechar aí a minha fala sobre o tempo do fim se nós estamos no tempo do fim isso significa que nós estamos muito perto da segunda vinda de Jesus então é tempo de alegria é tempo de celebração mas é tempo também de contrição porque é tempo em que Cristo está no santuário e nós devemos então analisar a nossa vida e verificar se a nossa vida está de fato nas mãos de Deus é tempo de alegria é tempo de celebração é tempo de erguer a cabeça sabendo que a nossa redenção se aproxima obrigada obrigado pastor Denilton amigos vocês perceberam que essa lição tem muito pano para manga nós ficamos aqui só em dois dias e a lição fala sobre o messias morto sobre o ano de 1844 aliás a introdução da lição já trouxe algumas considerações do pastor Mark Finley sobre esse ano importante e os movimentos contrários que surgiram na mesma época tem muita coisa interessante aqui mas aqui é só uma é um um aperitivo um aperitivo para que você queira assistir o que pastor Vinícius para você assistir o programa lições da bíblia que é transmitido na tv novo tempo às sextas-feiras às nove da noite reprisado sábados às sete da manhã e também disponível no canal do youtube do programa lições da bíblia já na sexta-feira às nove da manhã fica aí o convite então para que você assista está muito boa mais essa temporada aqui como sempre vamos terminar com a oração e convidando os amigos para acompanharem não só lições da bíblia mas também aqui meu canal quarta-feira ou quinta dependendo aí da nossa agenda sempre temos à noite no canal o nosso comentário aqui nosso comentário da lição da escola sabatina ok vamos orar amado deus maravilhoso pai obrigado senhor porque em tua palavra encontramos esperança porque entendemos que tu és o senhor da história estás conduzindo tudo para o seu desfecho e o desfecho fala de esperança porque ali vemos a volta de jesus a vida eterna obrigado pai pelo ministério desses dois amigos passou vinícius pastora de nilton que tu nos ajudes e que possamos continuar servindo e abençoe isso também ó pai abençoa também os amigos que nos acompanham verão a gravação depois para que eles também queiram se preparar para a breve volta de jesus e estar prontos pelos méritos dele durante aí o juízo dá-nos a paz ó pai a tua paz nós oramos e te agradecemos tudo em nome de jesus amém um grande abraço para você deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família e aí E aí